Quando mais o vento passa, tarde eu gosto de você Viste seu jeito de me abraçar, viste seu jeito de olhar pra mim Pois me vejo que eu gostasse, largo de você Tanto assim, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo inteiro estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim A compensa seja lá onde for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto 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 É por você que for É por você que canto É por você que não o por você que canto ário